E aí pessoas, tudo bem? Eu sei que faz algum tempo que eu não gravo, faz na verdade duas semanas. Meu último vídeo foi sobre a viagem da minha irmã e foi esse o motivo que me fez parar de fazer vídeos, na verdade. Eu tava me organizando psicologicamente, porque aconteceu um monte de coisas e eu tava me sentindo muito sozinha. E agora que eu me ajeitei, eu acho que vocês são a companhia que eu preciso. Eu acho que falar com vocês vai me ajudar. Então foi por isso que eu voltei. O vídeo que eu vim fazer então fala exatamente sobre isso. Como é ser filha única? Eu sei que não é a mesma coisa, eu não sei como é ser filha única, claro. Porque a minha irmã tá só em outro estado e eu consigo falar com ela igual. Então, e ela vai voltar pra nos visitar? Eu sei que não tem comparação. Mas como tá sendo uma experiência muito louca pra mim, contar pra vocês pode acabar ajudando alguém que seja passando pela mesma situação. Então como eu falei no início do vídeo, faz só duas semanas que eu tô sem a minha irmã. E ela foi pra São Paulo pra tocar a vida dela lá. Não tem previsão de volta. Então as coisas ficaram meio loucas aqui. A rotina mudou muito. A gente sentiu muita falta dela. Tudo que a gente faz acaba nos remetendo a ela. Falando desse jeito, parece que ela morreu. Isso é meio estranho. Então eu vim aqui falar pra vocês algumas coisas positivas e coisas negativas de não ter o nosso irmão em casa. A primeira coisa positiva, que inclusive foi deixada nos comentários do outro vídeo, foi juntar as duas camas. Como a gente dorme no mesmo quarto, então, pra ocupar menos espaço também, eu acabei juntando as duas camas, então eu fiquei com uma cama king size. Acabou que foi muito bom pra mim. Outra coisa boa é que eu posso assistir as séries que eu quiser, que ela não gostava. Ouvi os CDs que ela não gostava também mil vezes durante a noite. Enfim, fazer bagunça no quarto até tarde sem atrapalhar ninguém. Outra coisa também é que eu tô conseguindo dormir bem melhor. Porque antigamente ela ficava no celular até mais tarde, a luz do celular me atrapalhava. Então, como agora eu consigo dormir totalmente no escuro, eu tô conseguindo dormir mais fácil, porque eu tenho um sono muito leve, né. Isso é uma coisa também que qualquer coisa, qualquer barulhinho que ela fazia, me acordava. Então tá sendo bem mais fácil. Outra coisa boa é que eu consigo usar as roupas que ela deixou aqui, sem precisar pedir emprestado. Isso é mentira. Eu não tô usando as roupas dela, não. Mas ficou uma bagunça, isso eu tenho que arrumar, mas enfim. Muitas coisas eu ainda não consegui. Mudar. E também uma coisa positiva sobre isso é que eu tô conseguindo arrumar as coisas do jeito que eu quero e vou encontrar as coisas no lugar onde eu deixei elas. Isso é uma coisa muito boa, porque antigamente ela mexia nas coisas e deixava em outro lugar, e eu nunca se projectava. Então, agora é uma coisa boa. Mas enfim, essas coisas boas não são nada comparado com as coisas ruins, porque ela é minha irmã, né. E deixa um vazio bem grande. Uma coisa que eu percebi bastante, que me fez muita falta, foi a parceria pra cantar, porque a gente cantava muito juntas, e... É uma coisa que deixa até dar uma dor no coração, assim. Dá uma saudade bem grande disso. Outra coisa é não ter ninguém aqui pra comentar alguma coisa que aconteceu no momento. Tipo, tem uma coisa acontecendo agora, eu consigo comentar com ela aqui. Não é a mesma coisa que eu chegar na SAP e falar, sabe. Outra coisa ruim é que todo o trabalho da casa ficou pra mim. Antes disso, o trabalho era dela, e agora ficou tudo em cima de mim, e eu sei que ela passou por isso, então eu tenho que entender e tenho que aceitar. E por mim tá de boas. Outra coisa também que é muito estranho, é que normalmente a gente ia juntas pra eventos, compromissos, e é tão estranho chegar sozinha nos lugares. ou, tipo, o pessoal, nossos amigos, tá acostumado em ver nós duas, ou falar, ah, é a casa da Mari e da Sarah. E agora eles falam é a casa da Mari, e, tipo, tá faltando alguma coisa, sabe. E às vezes eu fico, tipo, meio deslocada, às vezes eu ia ter alguém pra conversar, ou falar alguma coisa engraçada, que só ela ia entender. E não tem mais graça, parece que falta sentido, assim, sabe. Então era isso o vídeo. Se tu tem um irmão também que não tá mais morando contigo, e tu tá com saudade, e quer falar com ele, só não sabe o que falar, manda esse vídeo pra ele, aproveita pra dizer o quanto tu sente falta dele, e conversem bastante, e aproveita pra matar a saudade dele. Se teu irmão tá contigo em casa, ou se tu também não tem irmão, deixa teu like aqui embaixo, compartilha, que provavelmente vai ter alguém que vai se identificar também. E se inscreva no canal pra me ajudar. Eu volto segunda que vem com um novo vídeo. Até breve. Ela ficava mexendo no celular e isso atrapalha... E se inscreva no meu canal... Se teu irmão tá contigo, ele lá em casa. Ou não é uma coisa que eu vou lembrar depois de comentar com ela depois.